O que é a pintura? Marcel Duchamp é, muito provavelmente, um dos artistas mais influentes do século XX. Há uma pintura que, curiosamente, quando olham de frente para esta sua antologia pessoal, ela não está cá. Está aqui atrás. Está aqui. Nú descendo as escadas. Esta figura a descer as escadas fez um grande escândalo por uma afirmação crítica que foi escrita na altura em Nova Iorque a miúdos vezes, que é um nu não desce umas escadas. Um nu pode ser visto de várias maneiras. Reclinado, deitado, a tomar banho, mas é totalmente gratuita a sua apresentação a descer umas escadas. Este nu, descendo as escadas, fez um tão grande sucesso em Nova Iorque, em 1913, que, dois anos depois, quando Marcel Duchamp foi, pela primeira vez, a Nova Iorque, a convite de Walter Ahrensberg, nos títulos dos jornais de Nova Iorque, aparecia, como headline, como parangonas, aparecia, chegou a Nova Iorque, o pintor do nu descendo as escadas. Dois anos depois. Esta peça é uma obra de Marcel Duchamp, quando ele tinha 50 anos. Era um homem de meia-idade, quando fez esta versão da Boatã-Valise. De qualquer maneira, ela está aqui datada de 1958, mas, de facto, ela começou a ser feita em 1935. E é muito interessante nós percebermos a estranheza de uma peça que nós estamos a vê-la com uma data e ela começou a ser feita mais de 20 anos antes. 23 anos antes. E esta está datada de 1958, mas podia ter uma data posterior, porque há outros exemplares que têm datas posteriores. Estou a dizer exemplares, porque esta não é uma peça única. Não é uma obra única. Ela é uma obra que foi feita em duas edições diferentes. É, portanto, aquilo a que se chama um múltiplo. Marcel Duchamp estava em Paris, em 1935, e começou a experimentar fazer algumas impressões a partir de algumas pinturas que ele tinha feito e cuja prática já tinha abandonado. Isto é, Duchamp é um artista que começou pela pintura, irmão, aliás, de pintores e de escultores, começou pela pintura, mas a certa altura do seu percurso decidiu abandonar a pintura, porque achava que a pintura não correspondia àquilo que ele esperava da arte, da prática artística e da arte, e, nesta altura, digamos, quase de meia-idade na sua vida, ele decidiu voltar às pinturas e tentar reproduzi-las com uma perfeição que não era prática nos catálogos da época. E, portanto, ele começou a fazer reproduções que tinham uma grande componente manual. Estas reproduções têm, algumas delas, mais de 60 impressões. Para terem uma ideia, não sei se vos é familiar o processo de impressão com que são feitos os catálogos, que provavelmente vêm ou compram, esses catálogos são feitos em quadricromia, quer dizer, são feitos em 4 impressões. Às vezes 5. Normalmente, 4 a 5 impressões. Estas impressões têm 64 passagens. e têm 64 passagens para ele conseguir uma grande proximidade ou uma grande similitude entre a obra reproduzida e a pintura original. O que já é curioso pensarmos que vem de alguém que tinha abandonado a prática da pintura porque achava que a prática da pintura não o satisfazia. No entanto, quando decide fazer as reproduções de pinturas que tinham 30 anos, decide fazê-las com uma apuradíssima e lentíssima técnica manual. Estas reproduções que ele começa a fazer em 1935, em 1937, dois anos depois, ele decide juntá-las dentro de uma caixa. E essa caixa seria uma caixa que teria não só as reproduções das pinturas, mas que teria reproduções de outras obras que Marcel Duchamp tinha feito ao longo da sua vida e, portanto, ela era uma espécie de museu portátil da sua própria obra. Há um amigo de Marcel Duchamp, proprietário de uma série destas obras que aqui estão, chamado Walter Ahrensberg, que era um colecionador norte-americano, e o Walter Ahrensberg disse que Duchamp não só tinha feito uma obra de uma tipologia nova, como tinha inventado um novo tipo de autobiografia em arte. Não uma autobiografia narrativa, não uma autobiografia escrita, mas uma autobiografia através de uma seleção, de uma série de obras que não eram postas num álbum ou num livro, mas que eram dispostas numa caixa segundo uma determinada tipologia que permitia elas serem armadas como um pequeno museu portátil. E Marcel Duchamp tinha, portanto, uma prática já, era muito, digamos, assediado pelos seus colegas para montar as exposições, que era por todos considerado aquele que instalava obras de arte em exposição com maior critério, maior arrojo e com uma perceção maior daquilo que significava uma obra de arte estar instalada no espaço. Hoje há um termo para isto. hoje podemos dizer que Marcel Duchamp é um artista e é um curator, é um curador. E, portanto, ele dá uma ordem a esse museu que não é uma ordem indiferente. Não é uma ordem cronológica, não é uma ordem de importância, as peças que aqui estão dentro não estão à escala e estão peças mais ou menos insignificantes, misturadas com peças absolutamente importantes e fundamentais no seu trabalho, nomeadamente do lado direito tem a última pintura que ele pintou, uma pintura que tem um título muito problemático, chama-se Tio M, com apóstrofe, Tio M, que ele sempre disse que era uma pintura menor, mas quando faz o seu museu pessoal, coloca em proeminência em primeiro plano, temos esta pintura do lado esquerdo, que é uma pintura intitulada La Marie, a noiva, a outra pintura que está a seguir é uma pintura intitulada O Rei e a Rainha rodeados de nus, no painel central temos a reprodução da tal obra Grand Vert, já vamos falar dela, ao lado, na vertical temos três reproduções de três ready-mades O ready-made como o nome indica já feito é uma invenção de Marcel Duchamp utilizar objetos comuns apresentá-los como obras de arte umas vezes sem qualquer tipo de transformação outras vezes com algumas transformações quando têm transformações chamam-se ready-mades assistidos aquele ready-made o primeiro chamado Air de Paris 50 isto chama-se 50 milímetros cúbicos de ar de Paris e ele fê-lo levou aquela ampola fechada a primeira vez que foi de Paris a Nova Iorque e ofereceu-a ao Walter Ahrensberg que o tinha convidado para ir a Nova Iorque portanto, levou-lhe um bocadinho de ar de Paris depois em baixo é uma capa de uma máquina de escrever Underwood capa essa a que ele deu o título durável de viagem pliable de viagem e em baixo está um dos mistérios curiosos da arte moderna que é aquele urinol intitulado fountain já agora a história deste urinol em 1917 estava Marcel Duchamp em Nova Iorque ele resolve fazer com um grupo de amigos uma exposição um salão de independentes tinha uma regra que era todas as pessoas que quiserem expor podem expor desde que paguem 6 dólares pagam 6 dólares podem expor mandam a peça com uma ficha de inscrição preenchida e 6 dólares e num dos últimos dias em que estava reunido o comitê de aceitação das peças não havia não havia seleção estavam todos juntos e aparece uma caixa com uma ficha de inscrição assinada por um senhor Richard Mutt e dentro da caixa vinha um urinol branco assinado R.Mutt vírgula 1917 só que ela não não é colocada assim esta é a posição normal de um urinol ela não é colocada assim ela é colocada com a parte que estará ligada à parede em baixo e portanto fica uma espécie de concha não é? espécie de concha e essa o Marcelo de Ocher não estava e ele nunca disse que era ele o autor da peça como se ele tivesse feito uma armadilha aos seus próprios colegas de de júri o que é curioso é que esse Richard Mutt pagou os 6 dólares houve uma discussão enorme porque o George Belose dizia isso não pode ser nós não podemos expor isto estão a usar connosco isto é uma uma brincadeira o Arendsberg dizia não não nós dissemos que não fazíamos escolha nenhuma portanto apareceu tem que se expor o que é facto é que não foi exposto e ele depois publicou um pequeno opúsculo chamado The Blind Man em que dizia houve um escândalo na exposição de 1917 um artista apresentou o urinol como uma obra de arte e ela foi e foi recusada de onde há um ato estético que foi a escolha daquela peça que foi foi censurada por uma comissão que não estava mandatada para isso ora bom o que é curioso aqui é o ato estético a escolha daquela peça era um ato estético e isto levanta um dos grandes problemas de arte século XX problema para o futuro não é? como é que nós agora fazemos escolhas? se qualquer coisa pode ser uma obra de arte sabemos de qualquer maneira que uma obra de arte não pode ser qualquer coisa não é? e portanto como é que nós decidimos entre este qualquer coisa e este qualquer coisa? há uma diferença entre eles mas essa diferença é uma diferença muito difícil de explicar nós sempre tivemos uma tradição de ter a obra de arte como sendo o resultado de um investimento manual de um investimento de alguém na transformação de qualquer coisa tenho tintas e tenho uma tela e manipulo as tintas sobre a tela e transformo tintas e tela em pintura não é? há um crítico norte-americano um estudiador de arte chamado Richard Volheim que tem uma perspectiva muito interessante sobre isto ele diz isto explica-se de maneira muito simples é que realmente Duchamp nos ready-made ele faz muito pouco portanto há muito pouco há muito pouca arte na arte do Champiana mas há uma resposta para isso diz ele é nós na produção artística os artistas têm sempre duas fases uma fase em que investem trabalho na transformação de uma matéria qualquer e um momento em que decidem que a obra está pronta como se nunca decidirem que a obra está pronta esse golpe de midas de transformar tintas e tela numa pintura nunca é feito não é? é um exercício mas não é uma pintura não é uma obra se o artista disser isto não está acabado isto não é uma obra não é uma obra porque não tomou essa decisão se fizermos uma linha do tempo temos uma grande parte da linha do tempo ocupada com o trabalho transformador e depois um curto momento que é o momento da decisão está feito Dixão faz o contrário encolhe a linha do trabalho para um período ínfimo e estica o tempo da tomada da decisão portanto o seu trabalho é a tomada da decisão embaixo estão os moldes masculinos que é uma peça central no seu trabalho de preparação do Grand Vert bem como a Marie é também uma peça de preparação do Grand Vert então vamos falar só um bocadinho do Grand Vert o Grand Vert ele está neste momento existe o verdadeiro de Marcel Duchamp o original digamos assim que está no museu de Filadélfia tem como subtítulo La Marie mise à nu para ser celibataire meme o que numa tradução mais ou menos livre seria a noiva despida pelos seus próprios celibatários esta tradução não respeita a subtileza do francês é pintura sobre vidro e é feita de uma sanduíche de vidro são dois planos de vidro em cima e dois planos de vidro em baixo o tamanho dela ela deve ter dois metros e dez de altura não tenho a medida de cor mas tem mais ou menos dois metros e dez de altura e está dividido em duas partes a parte de cima é dedicada à noiva e a parte de baixo é dedicada aos celibatários a meio existe aquela forma aquela espécie de tambores que ele diz que é um moinho de chocolate de facto é uma forma que ele recolheu de um moinho de chocolate numa chocolataria por onde ele passava em Paris todos os dias e há vários desenhos desta brueuse ou chocolat e os recortes que ali estão pendurados são recortes de figuras que evocam as profissões masculinas tradicionais francesas o carteiro o jandarme o boulanger o talhante são figuras digamos típicas do universo das profissões masculinas francesas e na parte de cima existe uma figuração uma figuração que tem aqueles três quadrados abertos naquela naquela mancha e ao lado uma forma que foi primeiro testada nesta pintura La Marriée e que é a representação da noiva portanto a noiva está separada dos celibatários em baixo e esta esta pintura é uma pintura que começou a ser pensada por Duchamp em agosto de 19 entre julho e agosto de 1912 quando ele estava em Munique e ele foi escrevendo anotações imensas anotações em vários suportes vários tipos de papel foi escrevendo imensa informação mostrando como a pintura tinha a ver com as suas preocupações com a descoberta da quarta dimensão com a teoria da relatividade do Einstein tem uma série de notas que remetem para o universo da alquimia ou para o universo da psicanálise esta é eu não me engano se disser que esta é a obra no mundo que mais comentário produziu do próprio Duchamp que nunca a explica dá dados muitas vezes contraditórios mas daqueles que a tentam entender há livros e livros escritos sobre esta peça não só há livros e livros como havia uma revista dedicada ao Grão Verde uma revista que saía de dois em dois meses um número com interpretações sobre o Grão Verde portanto rios de tinta correram sobre esta obra o que é facto é que ela foi acabada mais ou menos mais ou menos acabada em 1919 depois esteve guardada depois ela pertenceu a Walter Ahrensberg Walter Ahrensberg mandou-a para uma exposição ela partiu-se a ouvir da exposição fez aquelas estaladelas na parte de cima aquela teia de aranha é a estaladela e quando Marcel Duchamp a viu estalada disse ele que nunca tinha tido a certeza dela estar terminada disse em inglês definitely and finished o que é um facto é que ela só ficou terminada quando ele descobriu que ela estava destruída e portanto há aqui quase um processo simbólico de achar que a obra tinha chegado à sua completude num momento em que tinha uma fragilidade total que a fragilidade só era comparável à sua fragilidade semântica não é a maneira como havia interpretações e interpretações e interpretações que não as esgotavam de maneira nenhuma quando se vai ao Museu de Filadélfia onde está praticamente toda a obra do Chã nós entramos na sala e o Convert está assim em ângulo reto em relação à parede e estando em ângulo reto em relação à parede tem uma janela a seguir e portanto nós através do vidro vemos lá para fora o jardim e no jardim há uma zona ali naquele naquele círculo não é? há ali um círculo que emoldura quando nós estamos em frente ao Grand Vert emoldura uma escultura que está no jardim do Museu de Filadélfia lá fora que é uma escultura da Maria Martins a Maria Martins é uma escultura modernista brasileira muito importante da década de 40 a 50 com quem Marcel de Uchão teve um longo caso secreto porque a Maria Martins era casada com o embaixador com o cônsul brasileiro em Nova Iorque e portanto ele teve um longo caso com ela e esse a utilização do Grand Vert para fazer dele um mecanismo óptico para se ver alguma coisa que ele quer homenagear fora do Museu no jardim diz-nos alguma coisa sobre a maneira de pensar de uma cidade de Uchão e sobre o Grand Vert o Grand Vert é uma pintura mas não é só uma pintura é um dispositivo isto é é uma máquina óptica porque eu não só olho para ela como quando estou a olhar para ela olho também através dela e portanto de alguma maneira todas as outras pessoas que estão na sala a olhar para o Grand Vert acabam por ser sugados para o interior da pintura porque ela é transparente ao longo eu disse ao longo do tempo ele foi tomando essas notas em 1934 ele juntou todas essas notas e publicou-as numa edição muito cuidada facsimilada uma edição de 30 exemplares numa caixa uma caixa verde e ele chamou a essa caixa em francês Boate Vert essa Boate Vert que faz um jogo fonético com Boate o Vert caixa aberta como se ela fosse a caixa de Pandora aberta para todos os segredos do Grand Vert ela acaba por em inglês ter uma tradução que acaba por não fazer jogo fonético nenhum ela chama-se Green Box em inglês obviamente que o jogo fonético se perde mas em 1934 ele digamos que encerra o capítulo Grand Vert como se o Grand Vert fosse primeiro o conjunto de notas que eu não referi mas que ele publicou em 1914 chamada Boate de 1914 a versão pintada em vidro que ele assume depois de partida restaurada em 1923 finalmente em 1934 a publicação dessas notas que eram as notas de fundamentação do Grand Vert e portanto o Grand Vert é uma obra que dura de 1912 quando surgem os primeiros desenhos e aparece a expressão Marie Misanio para o Centro de Libra Terra Mem até 1934 portanto é uma obra que tem 22 anos de gestação começamos a perceber melhor porque é que esta peça de 1958 começou a ser feita em 1935 portanto é uma outra obra que se estende ao longo dos anos e portanto vai tendo modificações o que é curioso aqui também é que sabendo que esse pressuposto de que aquilo que ele tinha trazido era uma transformação da arte que não passava pela mão passava pela decisão aquilo que ele nos mostra aqui são reproduções dos ready-made feitas à mão cada um destas peças foi feita uma a uma à mão e portanto não são ready-made são esculturas que imitam ready-made mas não é só aqui olhem para trás de vocês têm aqui uma das grandes graças da história da arte do século XX isto é um ready-made chama-se escorre garrafa é um escorredor de garrafas é exatamente o escorredor de garrafas como havia em qualquer quinta em França lavavam-se as garrafas de vinho e depois podiam-se a secar ali escorredor de garrafas só que este é uma edição de 1964 e tem ali o desenho feito do escorredor de garrafas para ser produzido assim portanto isto não é nenhum ready-made isto é uma edição de uma escultura que imita um ready-made como se ele tivesse produzido alguma coisa e depois tivesse ironizado sobre a sua própria produção utilizando o sistema contrário àquele que é o sistema que o transformou num artista central no século XX não é? a maneira como ele monta as suas pinturas da parte da frente e da parte de trás tem tudo a ver com uma estrutura de altar não é? uma estrutura de altar e portanto ele ao mesmo tempo está a trabalhar numa espécie de caixa desmontável da sua obra está a sacralizá-la está a desacralizá-la porque faz o processo contrário àquele que ele tinha tido tem obras que aparecem no seu tamanho original como esta Mona Lisa com os bigodes esta Mona Lisa foi feita sobre um postal que era um postal bonalíssimo onde ele pintou os bigodes e escreveu por baixo ela achou que portanto ela tem calor no pescoço mais ou menos e a Mona Lisa está no tamanho de um postal mas o nu descendo as escadas está muito menor do que ele é e obviamente que o Grão Verre então muito menor está portanto não há nenhuma escala relativa de importância relativa como se ele dissesse tudo isto é o labirinto da minha produção e portanto esta obra é um museu é uma caixa é um labirinto e é uma ironia e por isso é que é uma obra tão fina e tão sutil e que nós podemos gastar tanto tempo à volta dela sabendo que ainda tem um truque é que nunca consegue ser toda mostrada porque na parte de trás destes cartões há outras reproduções e portanto ela nunca nunca se pode mostrar toda a boate ao mesmo tempo tudo isto foi para os Estados Unidos e portanto esta história que começa a ser uma história francesa acaba por ser uma história americana e é nos Estados Unidos que a boate envalize e que Marcel Duchamp acaba por ser um artista reconhecido para terem uma ideia a primeira retrospectiva feita de Marcel Duchamp em França foi em 1968 e ele tinha morrido França nunca o reconheceu e ele naturalizou-se americano se procurarem numa história de arte Marcel Duchamp é um artista americano não é um artista francês embora todo o seu pensamento obviamente seja um pensamento francófano e isso está muito bem muito bem explícito nesta peça que começou se pensarmos assim tudo isto começa com os primeiros desenhos para o Grand Vert os primeiros desenhos para o Grand Vert começam numa noite em que Marcel Duchamp foi com Apollinaire e Francis Picabiat ver uma representação das Impressions d'Afrique do Raymond Roussel e é a partir daí que toda esta aventura se passa mas isso é uma história completamente diferente bom se tiverem perguntas já passa do tempo obrigado pela vossa paciência muito obrigado e aí e aí